Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, mais um dia de luta, mais um dia de trabalho. E eu trago aqui à tribuna três fatos que ocorreram ontem sobre o direito do consumidor. Dois motivos de decepção e um motivo que nos orgulha. Começando pelas notícias boas, repercutiu muito positivamente nas redes sociais, nas ruas da nossa cidade, a CPI que nós propusemos aqui nessa casa. E contamos com o apoio de mais 17 deputados. Muitos desejaram assinar, mas infelizmente não estavam aqui ontem e por isso não conseguiram. Mas estão dando todo o apoio e estão tendo reconhecimento por parte dos pais, das mães, dos responsáveis, daqueles que contratam as escolas particulares em nosso Estado. O nosso objetivo é coibir, senhor Presidente, a mercantilização do ensino. Vossa Excelência é pai. Aqui nesta casa tem outros pais e mães que testemunham diuturnamente a mercantilização da educação. O nosso objetivo é trazer aqui a essa casa, as editoras, as responsáveis por esses métodos de ensino que forçam as escolas a realizarem contratos onde há previsão clara de clausas abusivas, de acordo com o artigo 39, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, prática abusiva essa de venda casada. Por isso, muito me alegro e trago aqui a essa casa a sensação positiva das ruas e o reconhecimento ao nosso trabalho que, com certeza, vai trazer uma melhoria na qualidade do nosso ensino. Os dois motivos ruins que decepcionam e agridem o consumidor que ocorreram ontem, senhor Presidente, aqui eu não poderia deixar de registrar. Primeiro, diz respeito à falta de sensibilidade, à falta de humanização por parte da nossa concessionária de energia elétrica que mudou de nome, que antes era SEMAR e hoje é Equatorial, mas, infelizmente, não mudou a forma de tratar o consumidor, continua desrespeitando o consumidor. E ontem, pela realização de um corte, um corte abusivo, uma consumidora, deputado, meu amigo, deputado Zé Gentil, de Imperatriz, de 92 anos, foi ao óbito. É claro que precisamos analisar de perto essa situação, se houve nexo causal ou não, mas é preciso também humanizar o debate aqui dentro dessa casa. independentemente de um nexo causal entre o ato praticado e o resultado gerado, ali, nos vídeos postados, nos grupos de WhatsApp e redes sociais, nós percebemos a falta de preparo, de sensibilidade por parte daquele funcionário, que, de fato, estava prestando o seu ofício, prestando o seu serviço e cumprindo regras, as regras do jogo. Mas, faltava a ele e a esta empresa a sensibilidade, pois, ao perceber que ali se tratava de uma senhora idosa, que acabara de chegar de um hospital, meu querido amigo deputado Zito Rolim, é importante que aquele funcionário, terceirizado, entre em contato com a empresa, para informar aquele fato e adiar a suspensão desse serviço que não é um serviço qualquer, é um serviço essencial, o serviço do fornecimento de energia elétrica. Infelizmente, mais uma vida se foi. No passado, há pouco mais de um ano, dois funcionários da SEMAR perderam a sua vida, exatamente pela falta de sensibilidade na prestação desse serviço. Repudio essa postura. E, por isso, eu trago aqui a essa casa essa reflexão, pois, precisamos, de fato, colocar em prática um pacote de medidas que humanizem essa relação, regras claras quanto à questão do corte de energia elétrica. No passado, já debatemos essa questão aqui nessa casa. E é importante, mais uma vez, discutirmos as formas de melhorar a prestação desse serviço. E o outro fato diz respeito ao serviço de ferro e bote. ontem conversava com minha querida amiga deputada Thais Ortegal, deputada da cidade de Pinheiro, a princesa da Baixada, usuária, consumidora do serviço de ferro e bote. Por muito, eu fiscalizei esse serviço ao lado de vários órgãos. Mas, infelizmente, eu percebo a queda na qualidade. E há uma forma de resolver esse problema, além das fiscalizações contundentes. nós precisamos trabalhar para que haja a licitação do serviço de ferro. Ou, quem sabe, a concessão, uma concessão pública, para que as empresas tenham regras claras e possam investir com mais segurança na prestação desse serviço. Ontem, duas embarcações colidiram, deputado Adelmo, colocando em risco o direito básico do consumidor descrito no artigo 6º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que é o direito à vida, saúde e segurança. Direito ex, previsto e garantido na Constituição Federal de 88. Ora, não há vítimas, não há feridos, ninguém morreu. Será que teremos que esperar a morte de inocentes em razão da falta de sensibilidade, da falta de respeito por parte de empresas, fornecedores de serviços essenciais, como de energia elétrica e de ferro. Não, não vamos permitir que mais consumidores passem por situações como essa. Vamos investir, sim, em fiscalização. E é por isso que, ao receber uma reivindicação da deputada Thaís Ortegal, eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, que trata da defesa do consumidor, atendendo essa reivindicação da deputada, vamos acionar todos os órgãos de defesa do consumidor para que, segunda-feira, às 5 horas da manhã, possamos fazer uma fiscalização. Há quem diga que estamos aqui anunciando a fiscalização e que eles vão se organizar. Eu conheço esse serviço. Mesmo anunciando, eles não terão condições de fazer milagre daqui para segunda-feira. E, segunda, vamos encontrar práticas abusivas, vamos encontrar e testemunhar a falta de qualidade desse serviço essencial. E vamos sancionar com todo o rigor que a lei prevê, cobrando dos órgãos de fiscalização e controle e fazendo a nossa parte enquanto representantes eleitos legitimamente pelo povo. Fica aqui o meu registro, meu repúdio à postura abusiva do Grupo Equatorial, meu repúdio à postura descompromissada das empresas de ferro com atuação nesse Estado e meu parabéns a todos os deputados e deputadas que assinaram a CPI da Educação e, com certeza, vamos honrar o povo do Maranhão com garantir direitos e mais resultados. Bom dia a todos e vamos ao trabalho.